Usando um novo software, uma equipa de cientistas explorou a arquitetura interna do osso para determinar que fatores influenciam a fadiga a longo prazo por meio da carga cíclica. Os ossos são compostos por suportes verticais, que fornecem integridade estrutural sobre carga, e por suportes horizontais, que até agora acreditava-se ter pouca influência na força. No entanto, a investigação da Universidade Norte-Americana revelou que os suportes horizontais são a chave para a longevidade dos ossos ao longo do tempo. À medida que envelhecemos, perdemos estes apoios horizontais, aumentando assim a probabilidade de o osso se partir depois de múltiplas cargas cíclicas. Em laboratório, a equipa imprimiu um modelo ósseo em 3D feito com um polímero, variando a espessura das hastes horizontais, os cientistas foram capazes de aumentar a sua durabilidade em até 100 vezes. Além das implicações óbvias para o tratamento de condições médicas como osteoporose, esta descoberta traz grandes benefícios no campo da engenharia, nomeadamente para estruturas como asas de aeronaves. As redes de microestrutura reforçadas que a equipa desenvolveu podem vir a ser incorporadas em praticamente qualquer dispositivo. Na indústria aeroespacial, onde materiais ultra-leves precisam de suportar uma tremenda e repetida tensão, seria uma mais-valia. Legenda por Sônia Ruberti